A entrega de passaportes deve ser normalizada em até 5 semanas. Ontem, a Casa da Moeda voltou a imprimir o documento. O serviço estava suspenso desde o mês passado, porque falta de dinheiro no caixa da Polícia Federal. Está faltando dinheiro. Veja. Três dias depois da Polícia Federal receber o crédito suplementar de 103 milhões de reais, a confecção de passaportes foi retomada. A Casa da Moeda confirmou por meio de nota que recebeu ainda na sexta-feira os dados pessoais de quem havia solicitado os passaportes durante a suspensão. O órgão garantiu também que vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar normalizar a emissão dos documentos o mais rápido possível. De acordo com a Polícia Federal, 175 mil pedidos de passaporte ficaram suspensos desde que a emissão foi paralisada em 27 de junho. A entrega vai seguir a ordem cronológica das solicitações e a expectativa é de que todas as demandas sejam atendidas em até cinco semanas.